Salve, salve apaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo E mano, estamos aqui hoje novamente pra fazer aquela loucurinha que vocês gostam, irmão Tô aqui no csgo.net com 7 mil coins pra gente fazer muita coisa da hora Mano, já vou pedir aqui logo no começo do vídeo, velho Natal chegando, dá um presente pro Saulo, irmão Se inscreve no canal, é só isso que eu peço, irmão, é só isso Eu não tô pedindo porra, dá donate, porra, paga aí Não, se inscreve, deixa o like, comenta Presente de Natal do Saulo, vai Ô Papai Noel, o Saulo não tá merecendo por esse ano aí Tem o inscrito, o like, o sininho O Saulo não tá merecendo, Papai Noel? Ah, eu não quero me dar porra nenhuma, rapá Eu não faço meu corre, não Então é isso, mano, se você puder se inscrever no canal, eu tô mojando, caralho Então vamos lá, guys Se você quiser entrar aqui no csgo.net, o link tá aí na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional REI R-E-I Pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito Além disso, ó, tá quase se encerrando esse sorteio, hein? Nesse mês de dezembro, eu estou sorteando apenas para as pessoas que utilizarem o cupom REI Tem que ser o cupom REI no csgo.net 15 facas no valor de 23 mil reais Pra participar, é só usar o cupom REI e preencher o formulário que tá na descrição Quanto mais vezes você usar o cupom REI, maior é a sua chance de ganhar Vamos lá, mano, isso aqui eu vou tentar fazer com esses 7 mil coins, mano Eu tava pensando em abrir tudo em caixa saldo E tudo que vier, contrato Basicamente é isso que eu tava pensando em fazer Conforme a gente vai abrindo, a gente vai vendo se a gente vai fazer isso mesmo Ó, veio uma ALP World Fire Não foi tão bom, mas vamos lá Mais 10 Depois no final a gente vê com que a gente vai sair Tudo que vier é no contrato, irmão Ih, opa, agora já foi bom pra caralho Veio duas Vulcan, irmão Cê é louco, cê é louco 1776 a gente gastou Tá Elas por elas, né Tem que vir faquinha, velho Tem que vir faquinha, faquinha, faquinha Tá A gente ainda dá pra abrir, mas eu vou ter um modo rápido Pode Veio a faquinha, é isso Agora, mano, a gente vai fazer na ordem As 10 primeiras E a gente vai fazendo isso até chegar meio que no contrato final, entre aspas Deu pra entender, né Primeiro contrato de 800 coins Virou 300 e... Segundo contrato 1776 coins Uh, God 2000 God, 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 God Mais que dobramos God pra caralho, é isso, é isso Vamos lá Terceiro contrato 600 coins Tá, ok Quarto contrato 1141 Tá E agora o contrato final 4300 coins Que ideia de gírio que já foi, mano Ok, 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 ok M9 fade, irmão M9 fade, irmão Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, só agradece, irmão Só agradece Só agradece Mano, 700 dólares Já vamos pegar esse M9 fade Já vamos pegar esse M9 fade Ah, Salão, você começou com 6.000 coins E saiu com 5.000 coins Mano, você tem que pensar Para eu ter 6.000 coins Eu precisei depositar 600 dólares Correto? 600 dólares Para ter 6.000 coins Só que aí você não pensou em uma coisa O cupom REI Me dá 40% de bônus Então, esses 6.000 coins Vêm por causa do bônus Na real da real Eu depositei 4.316 coins Se eu fosse depositar Os 6.000 coins Mesmo Teria que ser papo de 800 840 Mais ou menos 840 dólares Se eu não usasse nenhum cupom Então a gente pegou Uma skin de 700 dólares Mais ou menos Depositando 600 Vamos ver na Valve Quanto que vale essa skin Uma nova notificação de troca Chegou aqui a M9 Veio nova de fábrica Essa M9 A mais barata Custa 5.000 reais Mano Isso dá aproximadamente 870 dólares A gente fez 600 dólares Virar 870 Pra caralho Bom, já vamos aceitar Aqui a M9 Então Veio nova de fábrica Padrão Aceitei Já veio pro inventário Ok Agora vamos ver Essa faca lá dentro do jogo Aí guys Novo item no inventário E mano Sendo bem sincero Eu acho que veio Com bastante fade Essa faca Papo 10 Vamos ver aqui melhor ela Olha, tá muito linda Float 0.02 Pattern 236 Vamos ver Quantos por cento fade Veio essa M9 Que a gente pegou O pattern 236 Quê? 99% fade É isso mesmo? 2 3 6 99 Que isso irmão Caralho Eu não sabia que era absurdo assim Velho Olha aqui 236 Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Deixa eu ver essa faca lá dentro do jogo Irmão Meu amigo A gente estourou no norte Demais 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 5 5 4 3 2 1 E mano Se liga na M9 99% fade do salão Velho Papo 10 Eu não fazia ideia que ela era tudo isso Porque pra mim Essa região aqui ó Tá meio sem tinta Tá ligado? Tá meio sem cor Aí pra mim velho Pô Deve ser uns 90 91 92% fade Mas não 99% fade Irmão 99% Papito Estourando Estourando Mano Esse aqui tem muito overpay Muito 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 overpay Pra caralho Então meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do solo Pra todos vocês E fui Tamo junto Vem Tchau